Recado do telespectador. Eu não sei, nós não pedimos nada para o telespectador hoje, né, Bebiano? Não falamos nada. Poderia falar, Bebiano, para a pessoa mandar recado de bom retorno do Evanique? Seria uma tremenda homenagem, seria? Olha lá, DDD3399111443. É, isso mesmo, Gabigol. Nós estamos felizes com o seu retorno aqui, viu, Evanique? É, estamos juntos. DDD3399111443, é. Deixa eu mandar um beijo para a Erika. A Erika é a minha cantora, a melhor cantora que tem no mundo. Cantora, pastora e a minha conselheira também, que ora por mim. Erika, beijo para você. Vamos lá. Oi, Nico, boa tarde. Que bom que o Evanique voltou. Não, 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 não tem isso ainda, não. Oi, Nico, boa tarde. Tudo bem com vocês? Nós estamos ótimos, cada vez mais forte. Quarta-feira, passando pelo Bar de Lourdes. Ah, vi você em frente à padaria. Ai, na maneira... É, por isso que o menino manda aqui, eu quero tirar foto com você na padaria. Porque eu gosto de padaria, gente. Ó, o Joel tá lá na Pomasta, lá no Planalto. Estou lá tomando café lá, um cafezinho com leite. Morninho, Gabigol, vou te levar lá. E misto frio, que eu gosto também, né? De vez em quando. Cada padaria, eu gosto de comer uma coisa. Aí a pessoa chega, é você mesmo. Eu gosto de padaria, eu vou lá na Vila Issa. Onde tiver padaria, eu vou. Ai, mas no Bar de Lourdes, eu tô lá direto, lá no Ronan. Buzinei e você mandou um beijo. Mandei mesmo. Mandei um beijo. Buzinou, buzina pra você ver. A sua buzina é essa? Essa buzina é ruim, né? É. Tá uma buzina aí? Tá. Isso é de carreta. Aí, ó. Tá mandando um beijo pra carreteiro também? Você é uma simpatia de pessoa. Isso o quê? Isso. Queria ter parado pra tirar uma foto com você. É, por conta de quê que você não parou, Rafaela? Estaciona o carro. Tem um estacionamento lá. Para, desce. Organiza a roupa, o corpo. Mexe na maquiagem. E faz a foto. Eu tô sempre à disposição. Eu amo foto. Sabia, Lamonier? É. Mas já estava atrasada pra ir pro trabalho. Aí não pode atrasar, né? Aí não pode atrasar. Adoro seu programa e suas dancinhas. Hoje tem, né? Ah, não sei. Algumas coisas estão mudando aqui. Tem dancinha hoje? Dancinha hoje? Com chuva? Que Deus abençoe vocês, família. Sou a Rafaela do Tiradentes. Rafaela! Beijo do gordo. Próxima. Que homem. O que? Hã? Eu tava orando na abertura. Orando e... Olha lá. A gente quando tá cheio de espírito, faz cara feia mesmo, Lamonier. Aí na abertura parece que eu tava mais empolgado hoje, né? Tem dia que eu tô empolgado, menino. Boa tarde, Nico. Aqui é a Gleice de Periquito. Vamos ao que interessa. Gleice de Periquito. Assistindo... Eu não tô conseguindo ler a parte que ela falou ali. Assistindo... É mesmo. Você anota mil. Só relembrando que você ainda está devendo a dança do lambadão. É verdade. Ela pediu o negócio do lambadão. Não sei o quê, não sei o quê. Lambadão. O amigo falou lambizome. Lambiçaia, lambasqui. Hã? Que o quê? Vou dançar esse lambadão. Vamos ver, Gleicione. Vai com calma comigo. E outra coisa, hein? O rapaz falou no mercado lá, não sei o quê, não sei o quê, Lamoní. Diz que é pra eu, não sei o quê, não sei... É, requebrar mais. Falou no mercado. Não sei o quê, não sei o quê. Você fazia mais não sei o quê. Falei, ó. A dança não é pra não negócio de não sei o quê, não. A dança é só murrinha. Diz que é o cara que é gajique. Não sei o quê. Não tem isso não, rapaz. Eu sou de igreja. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra Dilda. Ó, achei que era Dilma. Hoje eu até falo, mando. Oi, Dilma. A Dilma tá aqui em cima sobre nós. Sobre nós, assim, no prédio, né? Se não falar sobre nós, ela foi pra glória. É. É a Dilda. Ela está ligadona no BG. Aqui é a Arlete Doutinópolis. É. É um abraço pra Dilda Doutinópolis. E minha irmã chama Gilda. Tá lá no Doutinópolis. Será que a Dilda tá chamando a minha irmã de Dilda? É. Quero ver você dançar hoje, hein? Não sei. Acho que eu não vou dançar, não. Balança, Valadares. Vamos mandar um balanço pra Valadares. Balança, Valadares. Aí, beijo, Nico. Você é Sonata 1000. E o Taviana. Próxima. Ah, quem tá aí hoje não é o... Menino não, né? Quem tá aí hoje é o... Na mensagem ao G.A. Cuidado, hein, G.A. Ao invés do meu nome, você escreveu Saulo, tá? Seu, eu sei... Eu sei como é que você é com o Saulo. Seu fechamento lá aqui no céu. Sim. Bom dia, guerreiros. Bom dia, guerreiros. Bom dia. Uma abençoada sexta-feira a vocês, amigos. Que tenham um final de semana maravilhoso. Um abraço a todos. E um especial pra Beatriz. Ah, ela e outra. Eu tenho uma filha e chamo Beatriz também. É mais nova. Como é o primeiro de novembro, vai ter dancinho com dez... Dez músicas?